As palavras de Amalem Rodrigues, uma vez mais. Um tema fantástico, na minha opinião, que marcou para sempre a história de Fraga. Uma composição de Alfredo Merceneiro, História da Forma do Viva. A CIDADE NO BRASIL 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 A vida Em seu coração Tem-me de vida A tua vida Não adoraria O contor Que se informa A vida Convido a vida A perdida Varei O contor A chama A forma de vida Coração Independente Coração Que dá um comando Vimos perdido Amplia gente Vimos a mente Sabendo Que está Muito afim Eu não me acompanho Mais Se não sabes O que vais O que vais A receita Eu não me acompanho Tu sabes Onde vais Pai vais Obrigada.